Olá pessoal, eu sou Paulo Esquilace e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar como baixar arquivo vetorial. Eu estou no site 123.freevectors, vetores grátis. O link do site encontra-se na descrição deste vídeo. Eu tenho o campo search, onde eu posso pesquisar por uma determinada palavra. E esta palavra você deve estar em inglês, pois o site é totalmente em inglês. Eu posso pesquisar por categoria, então basta posicionar o ponteiro do mouse sobre freevectors. Será exibida uma lista com várias categorias, basta selecionar uma categoria. Vou selecionar baseball. Eu tenho várias imagens, vou selecionar esta imagem. Eu tenho o preview da minha imagem. Eu vou dar um clique em download. Você deve especificar o local onde você deseja salvar o seu arquivo. Eu tenho o nome e o tipo do arquivo. Vou clicar em salvar. Eu estou com o meu local aberto, onde eu salvei o meu arquivo. E eu tenho o meu arquivo. Este arquivo é um arquivo compactado, então você deve extrair o seu arquivo. Botão direito, extrair. Caso você não tenha um software de extração, por exemplo, o WinRAR, na descrição deste vídeo, eu vou deixar o link de como descompactar arquivos, .rar, .zip, totalmente online, sem a necessidade de você ter um software no seu computador. Vou extrair o meu arquivo. Vou abrir a pastinha. E eu tenho quatro arquivos. Eu tenho este arquivo de termos, termos de uso e licença. Eu tenho este arquivo, que é um arquivo JPEG, que é um preview da minha imagem. E eu tenho estes dois arquivos. Eu tenho o arquivo CDR, que é o arquivo CorelDRAW. E eu tenho um arquivo AI, que é Adobe Illustrator. Não está sendo exibido o ícone, pois eu não tenho instalado no meu computador estes dois softwares. Então é desta forma que você vai baixar os arquivos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E assim que possível, está respondendo. Peço a todos que assistiram este vídeo até o final, para avaliar o vídeo. Deixe seu like para ajudar o nosso canal. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.